E agora o assunto é tecnologia. Ela tem sido uma aliada indispensável em praticamente todos os setores da sociedade. E as novidades que estão transformando também a construção civil e a gestão de condomínios. Inovações que têm o objetivo de facilitar a vida de todos nós. Em Curitiba, uma diversidade de novidades para o setor da construção civil atrai pessoas para esta feira. O evento também aponta o que há de mais moderno para a administração de condomínios, seja na segurança, energia renovável, matéria-prima ou alimentação, não faltam opções. Cada dia é uma tecnologia nova que está sendo lançada no mercado e que as empresas procuram espaços para poder divulgar essas novas tecnologias, esses novos produtos, para que seja usada no mercado consumidor. Neste estande, o destaque é para o uso do isopor na construção de imóveis, uma ideia que gera economia. Você tem um ganho de execução em tempo, o tempo de execução reduz até 40%, comparado. Tem menos cargas aplicadas na sua fundação, então a gente tem uma economia muito grande também na parte de fundação. Então, custando tudo isso, no final da obra a gente tem uma economia de até 30% comparado com a convencional. E se o assunto for segurança, esta empresa atua na produção de cadeados inteligentes. A ideia vai desde o reconhecimento facial até a identificação, literalmente, na palma da mão. Tem fechaduras com travamento físico reforçado, mas não é só isso. Você tem segurança abrindo a sua porta, o seu empreendimento com o reconhecimento da sua face, com a palma da mão agora, isso é uma segurança muito, tanto que os bancos utilizam. Em 10 anos, o setor da indústria de construção cresceu 40% no Paraná, bem acima da média nacional, que chegou a 13,5%. Na medida em que este segmento da economia vai se movimentando, surge a necessidade de se criar iniciativas para proteger o meio ambiente. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e comparam o período entre 2013 e 2022. Preocupado com o descarte de vidro, o Luan apresenta um triturador que transforma o resíduo de garrafas em areia para construção. Por ele ser um produto muito barato, por causa da sua matéria-prima, que é a questão da areia, A gente tem uma demanda muito baixa para ir em uma questão de cooperativas, o próprio carrinheiro, a pessoa que coleta o lixo ali na rua, ele acaba não pegando a garrafa de vidro, porque é 5 centavos o quilo. Então a ideia nossa aqui é a gente transformar a garrafa de vidro na matéria-prima. Em se tratando de energia, existe o mercado livre de eletricidade. O cliente tem a possibilidade de escolher a sua fornecedora, optando por empresas que sejam sustentáveis e econômicas. Nós comercializamos a nossa energia, todas elas de fontes renováveis, solar, hidráulica e eólica. E, obviamente, para o consumidor, uma das principais vantagens é a previsibilidade, até porque ele assume um contrato de longo prazo já sabendo quanto ele vai pagar na tarifa de energia. Além de algumas outras vantagens básicas do mercado livre, que é ele não tem mais incidência de bandeira tarifária, ele já não paga mais preço diferente no horário de ponta também, que é um horário que onera a sua fatura de energia.